Eu quero dizer pra você que Deus, sabe quando nós revivimos a igreja? É porque Deus quer falar com a gente de uma forma mais direta E eu quero dizer pra você também que Deus pode falar com a gente lá na nossa casa Ele pode falar com a gente lá no nosso trabalho A gente falando no celular Deus pode falar com a gente ouvindo uma canção Deus pode falar com a gente andando na rua Deus pode falar com a gente de todas as formas Mas pra isso acontecer, o meu coração precisa estar sensível Foi como a última palavra que eu dei Coração sensível pra ouvir a voz de Deus Sabe, eu quero assim dizer pra você que Desde tarde, quando eu tava meditando Meu coração tava assim tão sensível Que até de ler a palavra me dava vontade de chorar De ler Sabe, eu tava lendo e é como se eu tivesse aqui Ouvindo Jesus falando tudo aquilo E eu lendo, eu disse Meu Deus, se eu tivesse no meio daquela multidão Ouvindo Mas como a palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo O tempo determinado pra que eu estivesse seria aqui hoje lendo O tempo determinado pra aquela época Foram os discípulos, foi aquele povo E hoje eu quero dizer pra você que você tem muito mais liberdade De entrar na presença de Deus como muita daquelas pessoas não tinham Sabe, as pessoas elas podiam olhar Jesus Ah, Jesus tá lá naquele monte, vamos pra lá Jesus tá ali, vamos lá Jesus tá no barco Jesus, ah, Jesus foi pro deserto Foi levado pelo Espírito Santo Pra quarenta dias Sem saber nenhuma notícia Ah, Jesus foi orar A Bíblia diz que a maioria das vezes Na verdade eu não via ainda na Bíblia Ah, Jesus tava orando com os discípulos Sempre diz assim Jesus quando tava voltando Da oração Jesus quando foi orar E aí eu fico imaginando que naquele tempo As pessoas elas tinham que ir até lugares Pra ver Jesus Elas tinham que ir pra ali Porque ele tava lá Vocês estão entendendo? Pra as pessoas Veram o que ele tava falando Comprovado tinham que ir lá pra ver E aí você pode olhar e dizer Poxa, elas tiveram mais sorte do que nós Porque a gente nem vê, né? A gente só escuta falar A gente só lê aquilo que Que tá escrito Que contaram A história que contaram E eu quero dizer pra você que Nós somos Abençoados Porque nós estamos nessa geração Geração que não viu Mas creu Geração que Pode não ter escutado a voz Pode não ter visto ele no monte Mas Nós acreditamos Que há um Jesus Que vive Você tá entendendo? Feliz, sabe? Bem-aventurado É aquele que mesmo que não tenha visto Mas ele Acredita E ele tem fé E ele sabe Vocês estão entendendo? E eu lembro que quando eu aceitei Jesus Eu era apenas uma criança E às vezes eu dormia E às vezes eu dormia Como as meninas às vezes dormem Isso não é pra cá Às vezes eu dormia nos cultos E eu não deixava Às vezes até sonhava Né? A pastoreza Deixa dormir Que ela vai sonhar Isso não é raro Cria você assim Mas eu lembro Que quando eu ouvi A pastora falando A pastora Ivanice O irmão Francisco Na época Que é o irmão da pastora Que faleceu Bem no início No ministério E eu escutava E parece assim Que eu ficava imaginando Jesus Aqui na minha mente Eu ficava imaginando Jesus Como ele era Enquanto ela tava falando E eu lembro que eu ouvi A palavra da ovelhinha E o pastor saiu Deixou as noventa e nove Foi atrás da ovelhinha E eu ficava imaginando Aquela história Enquanto Jesus Foi atrás da ovelhinha perdida E eu me imaginava Naquela ovelhinha perdida E ele pegava a ovelhinha Botava nos ombros E saía Voltava pra as noventa e nove E eu comecei a amar o Senhor E eu disse Poxa Ele fez isso por quê? Porque eu ainda não escutava A palavra de Sabe Eu não conseguia Imaginar uma crucificação Então ia pegando Só as coisinhas Menos dolorosas E quando eu comecei a ver Algumas imagens Sobre a crucificação O que que eu fazia? Eu chorava Por que eu fizeram isso Com Jesus? E hoje Sabe por que que eu não choro? Porque Aquele era o plano Aquele era o plano E as vezes Quando Deus Ele quer fazer Algumas coisas Na nossa vida A gente fica assim Olhando a imagem Da precipitação Por que eu tenho que Acontecer isso? Por que eu tenho que Deixar isso? Por que o Senhor Tirou isso de mim? Aí Jesus Ele disse Poxa Mas que não seja Apenas a vontade A do Senhor Você está entendendo? Assim como Jesus Ele teve que Fazer a vontade Do Pai Por causa de um plano Que já Já tinha sido Todo feito Por causa de um plano Que já havia sido feito Por causa da minha vida Da sua vida Você está entendendo? E hoje Eu já não choro mais Por ver a crucificação Por que? Porque eu já sei O fim da história Ele ressuscitou Amém Ele ressuscitou E hoje Ele está À direita do Pai Ele está só esperando O momento certo O sinal Do Pai Dizer Pode ir buscar Pode ir buscar E eu fico imaginando Que está tão perto Uma vez eu estava olhando E eu estava olhando Sobre isso E disse Senhor Senhor O Senhor está tão perto De volta Aí eu fiquei olhando E olhar Para o telhado Da casa Eu digo Para o céu Mas é do telhado Da casa E eu fiquei olhando Jesus em pé E eu disse Meu Deus O Senhor Ele já está no pé Ele já está no ponto Ele ainda não recebeu O sinal De que Sabe Pode ir Mas eu quero assim Dizer para você Que Quando eu penso Na volta de Jesus Há um desespero Por que? Por que? Olha para a cadeira Que está do seu lado Vazia Olhe para a outra Se você foi Hoje Agora Em algumas igrejas Pode ser também Que você encontre Muitas cadeiras vazias Mas valeu a pena Porque você está aqui Amém? E todas as vezes Que a gente inicia o culto Eu nunca me esqueço Sabe Hoje eu quero contar Um texto Eu nunca me esqueço De um dia Que a gente iniciou O culto E tinha Acho que umas 5 pessoas Contando comigo Comissionário E eu fiquei assim Tão chateada Que eu sou carne Né? Ser humano A gente fica chateada E eu fiquei assim Puxa O fulano não chegou O fulano não veio 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 Porque ainda não existia o Mateus O fulano não era Foi no mar no início O fulano não veio O fulano não veio Eu aqui orando Com pensamento de raiva Né? E sabe o que foi Que Deus falou O íntimo do meu coração Vim aqui no meu ouvido E ele disse assim Agradece Para os cristãos Gente, na mesma hora Eu parei De murmurar Parei de reclamar Parei de pensar Naqueles que não vieram E eu disse Senhor, obrigado Pelo meu xabrié Que sempre chega cedo Eu tava aqui Obrigado, meu Deus Pela Canazaré Obrigado Comecei a agradecer Pelos que estavam Aí vocês sabiam Que depois que eu comecei A agradecer Pelos que estavam Eu nunca me esqueço Uma pessoa que nesse dia Eu havia convidado Que foi a irmã Eliane E ela chegou nesse dia Eu fiquei tão feliz Que a mãe da sala Eu fiquei tão feliz Eu digo Meu Deus Senhor, respondeu Aí a recompensa De ser grata Ao Senhor veio Foi a visitante Vocês estão entendendo? Então às vezes A gente chega diante de Deus E a gente fala tanto Senhor, tá faltando isso Senhor, tá faltando aqui Por que o Senhor Não fez isso? E desde esse dia Todos quando eu chego No culto Que eu vou orar Digo Senhor Obrigado Pelos que estão Teve um dia Que tava aqui Eu, o missionário A Uliana E Gênes E a irmã Nazaré Orei Orei como se tivesse 50 pessoas aqui Busquei o Senhor Como se tivesse 100 Sabe por quê? Porque Mesmo que o número De pessoas Ele nos alegre Muito Mas a falta Dela também Não pode mudar Nada Em relação A nossa Coração Diante de Deus A nossa vida Diante de Deus Sabe por quê? Porque as faltas Elas sempre vão acontecer As pernas Sabe? Das coisas Da nossa vida Sempre vão acontecer A gente sempre vai estar sujeito A perder alguém A gente sempre vai estar sujeito A perder algo A gente sempre vai estar sujeito A sofrer alguma coisa E ainda assim O meu coração Ele tem que ser grato Ao Senhor E eu nem Nem cheguei ainda Na palavra Vem sabe Nossa vida Lucas E tudo tem Propósito Amém? Eu entendo que Nada acontece Em vão Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 Versículo 4 Amém? Amém Todos acharam? Amém Diz assim Afluindo uma grande multidão E vindo ter com ele Grande de todas as cidades Disse Jesus em parábola Eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte Caiu à beira do caminho Foi pisada E as aves do céu A comeira Outra caiu Sobre a pedra E tendo crescido Secou Por falta da umidade Outra caiu No meio dos espinhos E estes E estes ao crescerem E estes ao crescerem Com ela A sufocaram Outra afinal Caiu em terra boa E cresceu a produzir Sem por um Dizendo isso Clamou Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Aqui no versículo 12 Diz assim Versículo 11 Este é o sentido da parábola A semente é a palavra de Deus Que caiu à beira do caminho São os que a ouvem Venha seguir o diabo E arrebata do coração a palavra Para não suceder que Crendo seja salvo Versículo 13 Aqui caiu sobre a pedra São os que ouvindo a palavra A recebem com alegria Esses não tem raiz Crem apenas por algum tempo E na hora da aprovação Se desviam Versículo 14 Aqui caiu entre espinhos São os que ouviram E no decorrer dos dias Foram sufocados Com os cuidados Riquezas e deletes da vida E os seus frutos Não chegaram a amadurecer A que caiu na boa terra São os que Tendo ouvido o bom E reto de coração Retém a palavra Esses frutificam com Perseverança Amém? Amém? A palavra de Deus Fala Sobre uma parábola Que Jesus contou Uma parábola que Jesus contou Para aquele povo E os discípulos Eles foram questionar O que significava aquilo Né? E Jesus Ele foi explicar A parábola E ele começou a dizer Sobre a Semente Sobre a palavra de Deus E ele disse que a semente Ela é a própria palavra de Deus E hoje eu quero falar Sobre Essa semente Essa semente Se ela cresce No nosso coração A gente nunca vai ser o mesmo Amém? Se essa palavra Ela cresce dentro de nós A nossa vida Nunca é a mesma Mas ele fala de três De quatro De quatro tipos De pessoas Quando recebem Essa semente De quatro tipos De coração Quando recebem Essa semente A primeira que ele diz É que São aquelas pessoas Que até escutam Que até Seguem Jesus Mas no meio do caminho O diabo vai lá Pega a semente Do coração E ela não consegue Continuar Porque O diabo O diabo O diabo O diabo O diabo Ela não vai poder ser Salva Aí ele fala Da segunda Pessoa Que é aquela pessoa Que até escuta Com alegria Sai do culto Glória a Deus Missionário Está orando Ixi Canto E alabás Meu Deus Meu Deus Missionário Agora eu vou Agora pode me enviar Senhor E aí A maior Quem já Com pessoas Assim Todos nós Estão falando Estão falando Estão falando O culto No domingo Chegar em casa E aí Como foi o culto Foi bom E aí Qual foi a palavra Qual foi a palavra Mas eu lembro Eu vou E aí E aí Como foi o culto Foi bom A gente não sabe Não sabe o que o fulano Falou Não sabe o que o fulano falou Lá Foi bom O culto O fulano Foi com aquela sandália Hoje de novo E às vezes a gente Repara Tantas coisas Na igreja E não lembra Da palavra Vocês estão entendendo Aí A segunda pessoa Que Jesus fala É aquela que até Recebe com alegria Que é a semente Que foi jogada Na pedra Mas ela não cresceu Porque não há Raiz E existem Muitas vezes Que a gente sai Tão feliz Da igreja Que a gente sai Tão feliz Do culto Mas infelizmente A palavra não permanece Porque não há Raiz Tem uma música Que diz assim O que é Estar firme Inabalável Ter raiz E sorte E sentir Por quê? Porque a raiz É o que vai fazer A pessoa permanecer A nossa raiz Ela não pode estar Na igreja Minha raiz Não pode estar Meu Deus Minha raiz Agora está em brejo Estou falando Igual o aranhense Já de certo Mas é porque O sotaque do Ceará Com o aranhense Não tem muita diferença Não é Um estilo Estranho seria O missionário Estar falando No aranhense Mas de vez em quando Ainda fala Tem algumas Tipo Hora Né De vez em quando Sai uma hora Desse Eu falo Muito isso já Minha irmã Não é Lá no Ceará Mesmo já falava Porque a pastora Ela fala Muito isso Então A gente Pega Né E eu disse assim Ai eu vim pra cá Pra prédio Minha raiz Está aqui em brejo Ai a pastora Chegou Olha o missionário Se vão ser transferidos Não pastora Minha raiz Está Já estou Não tem como Sair Já me acostumei A nossa raiz Ela não tem Ela não está na igreja Por quê? Porque a igreja Ela tem falhas Eu posso errar E você pode se frustrar Eu posso dizer Uma palavra pra você Você vai sair Do que dizer A missionária Foi pesada hoje Pode A igreja em si A igreja As pessoas Elas Tem muitos Elos Mas se a minha raiz Ela estiver Em Jesus Eu não vou Desviar Se a minha raiz Ela estiver Em Deus Eu vou entender Que todo mundo É pecador E que eu não posso Me filmar em pessoas Você sabe por que Que infelizmente Quando há Essas transferências De missionário Vai pra lá Vai pra cá Muitos se desviam Porque ainda Não conseguiram Colocar a sua raiz Em Deus Mas em pessoas Nos líderes E eu não vou dizer Pra vocês Olha o inferno Poder isso Não Gente Isso acontece Eu quando estava Numa igreja Lá na igreja Lá do Ceará Que eu fui embora Eu ainda era Tentada De vez em quando Pastora Gioso Me dá conselho Pastora Gioso Por quê? Porque além de Ser liderada Porque ela Eu considerava Uma grande amiga Que podia me ajudar Num momento Mais difícil Correndo bom Então Isso acontece Com o ser humano Isso é quase normal Acontecer De se desligar Assim Então é como Eu estou falando Sobre a raiz Se a minha raiz Ela estiver em Deus Eu não vou ser Como essa pessoa Que a semente Foi lançada Mas eu não consegui Mas eu não consegui Permanecer Porque não há raiz Alegria Recebi a palavra Saia até alegre Mas Não há raiz Não há Uma profundidade Em Deus Não há Sabe? O meu coração Infelizmente Ele ainda não há Ele não está Enraizado em Deus A outra pessoa Que Jesus fala É aquela Que caiu Entre os espinhos Que ouviu Mas ao decorrer Dos dias Foi sufocada Pelas preocupações Com a vida Você escuta Às vezes A gente sai Da igreja Com uma palavra De fé Uma palavra De força Glória a Deus Sai de você Curado Dessa enfermidade Que o médico Diz que é impossível De ser Aí chega em casa E aí falando Foi bom culto Foi Recebi uma palavra Você curado Em nome de Jesus Ele levou sobre si Todas as minhas Enfermidades Isso aí Não tem cura não Tu não ouviu Que o médico Diz que isso Daí é só milagre Sufocando Eu quero dizer Pra você Que sempre Que você Ouvir uma palavra Vão vir coisas Pra que aquela palavra Seja sufocada Você tá entendendo? Esses dias Eu ouvi Gente A gente ouviu Uma palavra Que falava Sobre a alegria A importância De permanecer Alegre Mesmo com as dificuldades A importância De permanecer Alegre Mesmo dando tudo Errado Aí nós ouvimos Um Um casal de missionários Que compartilharam Com a gente Que ouviram também Essa palavra E eles disseram Que foram pra igreja Feliz Alegre E sabe o que aconteceu Em meio do caminho? Ele viu alguns irmãos Da igreja Indo pra outra igreja E na mesma hora Veio Sufocando A palavra Que foi lançada No coração Sobre permanecer Alegre Aí ela chega A pessoa Chegar O missionário Chegar Aí a missionária Diz Que pra ficar Enravado No coração Ela escreveu Não vai me avalar Escreveu no papel Ficou lendo Sabe por quê? Porque sempre Vão existir Os espinhos Pra sufocar A palavra Que foi lançada Infelizmente Existem palavras Que Que elas Vão mudar A nossa vida Gente Eu quero dizer pra você Que podia estar Um ladrão Aqui em cima Podia estar A pior pessoa Do mundo Falando Mas se ele Estivesse falando Da palavra Aquela palavra Podia transformar A sua vida Porque o que faz Diferença Não é quem está Falando Mas é o que está Sendo Falado O missionário Ele prega mais No domingo E hoje Eu fiquei com vontade Ele disse Quem vai pregar Hoje Sempre a gente Eu pergunto Pra ele Cabeça Ele disse Quem vai pregar Hoje Aí ele Como se No domingo É ele Eu não pedi Diretamente Acho que ele Entendeu Eu disse Não prega Ele prega melhor Do que eu O missionário Ele fala Melhor De vez em quando Me dá uns Branco aqui Ainda estou Ainda Mas se é A palavra Eu quero dizer Para você Que você pode Sair daqui Completamente Transformado Cada um Tem um jeito O missionário Olha o prego Melhor na célula Tem um jeito Tu faz a dinâmica Tu consegue mover Aí na igreja Eu penso que é ele Então Está certo Ele fica na igreja Eu fico na célula E eu gosto Daquele círculo De estar ali Com o pessoal Então Para cada um Mas se é a palavra De Deus Eu lembro Eu nunca me esqueço Da primeira célula Que eu fui Quando eu tinha nove anos E eu ouvi aquela canção Que você deve conhecer Que ela é antiga Daquele tempo Que é Eu vejo uma pequena nuvem Que conhece Do tamanho da mão De um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer E eu ouvi aquela música E eu ouvi aquela música E eu ouvi aquela coisa E eu ouvi aquela coisa E eu não quero A chuva mesmo Vai chover E toda vez que choveu Eu cantava essa música A primeira música Que eu ouvi Se é a palavra Não importa Quem esteja falando Não importa Aonde você esteja ouvindo Existem pessoas Que vão Ser transformadas Por um programa Na rádio Que nós vamos voltar Amém Tá quase Tá chegando Quem aqui vê os vídeos Que são feitos Inclusive tá sendo feito agora Amém Quem estiver assistindo Seja abençoado Amém Esses vídeos Eu quero assim dizer Pra você Que algumas pessoas Elas comentam Falando Olha eu fui abençoada Na pregação da obra Da Thalia Tem um senhor Que comentou Essa palavra Poderosa Maravilhosa Então Eu quero assim Que você entenda Que quando Deus Ele quer fazer algo Na nossa vida Ele usa todos os meios Que é preciso Então Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Que vai responder Pra você mesmo Quantas vezes O senhor Ele tem Falado com você De todas as formas Seja num rumo Em algo que aconteça Numa situação Numa mensagem Que você recebe De vez em quando Eu compro os versículos Aí pro povo Quem quiser receber versículo Te vai lá Fizá Pujá Acho que não tem nome Pujá Uma vez eu ouvi Uma vez eu ouvi algo Que o senhor Ele deseja falar Com a gente Nos mínimos detalhes Nas mínimas coisas Às vezes Eu vou dizer pra você O que aconteceu Essa semana agora Que passou Sem querer O missionário Tá mandando a ré Derrubou uma moto De um casal Mas não quebrou nada não Mas aquele casal Veio com Aí o missionário Rapidamente Opa Desculpa Foi eu Eu fui culpado Aqui Deu 10 reais Aqui Que dá certo Gente Aquilo dele Foi um remédio Pra mulher Na mesma hora Ele disse O homem Só vou aceitar Porque não é minha Baixou o tom E a gente Fica olhando Que num momento Como esse O diabo Ele fica assim Agora vai dar errado Como diz o quadro O único chifruto Que não tem mulher É o diabo Tá doidinho Parar tudo errado Na nossa vida Fica tosse Pesou o teu dedo Ele já quer gerar Uma circunstância Pra não Envergonhar O nome de Deus Porque esse nome Nunca é envergonhado Mas o nosso Você está entendendo Então Aí nesse dia Eu vim pra casa Porque Aquilo ali Já é uma situação Que Deus Ele fala Com a gente Você está entendendo Já é uma situação Que Deus Ele fala E as vezes A gente não entende Muito as formas Que Deus Ele Deseja falar Então Aquela situação Ela poderia ter sido Um espinho Que ia sufocar O que nós Pregamos O que nós Falamos A palavra Que a gente fala Que está no nosso coração E que muitas vezes A gente Infelizmente Por causa Dos espinhos Por causa Das situações Acabam Afogando Aquilo Que a gente Até acredita Que a gente Até crê Será que você Está se identificando Em alguma Dessas pessoas Será que Muitas vezes Eu sou aquela Pessoa Que eu Até segui Jesus Mas eu deixo Que o diabo Ele roube A semente Que foi lançada No meu coração Será que eu sou Aquela pessoa Que eu sou Até alegre Marcha Para Jesus Dança Para lá Evangelismo Fico Preta Numa marcha Esse ano Eu estou usando Protetor C Porque ano passado Eu só acho Que eu não ia Estar assim Morena Peguei tanto Sol Aí as camas Elas aumentam Muito mais Esse ano Eu estou passando Mais rápido Mais cedo Passam De sair Isso é importante Estou vendo Aqui o nariz Bem escurinho Teatro Desempera Coroa De ir para o banho Não é pecado Não Qualquer dia Chame a gente Viu Aí eu sou Aquela pessoa Que eu participo De tudo Tô aqui Para tudo Tô alegre Aí no meio Do caminho Parece-se Que dormiu Feliz E acordou Triste Quem já Acordou Assim Vou dizer Para você O que é Isso Preguiça Preguiça E às vezes A gente Às vezes A gente Acorda Assim Gente Homem Quando fica Doente Eu vou dizer Para você Uma coisa Certa Mulher Quando pega Uma virose Cozinha Barra em casa Cuida de filha Eu não tenho ainda Mas voltei Vai Tem que fazer Faz tudo que tem que ser feito Lava até roupa Se for preciso Aproveita o sol Que amanheceu Hoje amanheceu com o sol Mais um Mais um homem O missionário acorda Com uma virose Fraca Tem nada Vai com febre Mas está com febre O negócio é sério As mulheres A gente sabe Que homem Quando fica Com O missionário Quebrou uma unha Pronto Aí eu disse Amor Faz o que Já vinha com cara De doente É Homem é assim Não sei se são todos Eu ainda duvido Se o irmão Xavier É assim Porque o irmão Xavier Não é para É Mózelia Difícil Ficar doente Mas quando fica Fica mole É É Quase Se Pede Ah É Comprar Voltar Ele Não É É Assim Nem sei Por que eu falei Disso Eu sou O tipo Daquela Pessoa Que Eu lembro O que aconteceu Com o rei Não E De Idade Mas Eu esqueço De coisas Assim Que tipo Aconteceu Agora Meu Deus Voltou A palavra Amém Os espinhos Que afogam Que sufocam A palavra Que é lançada No nosso coração Amém E eu quero assim dizer Para você Que 24 horas Existem coisas Que vão sufocar Uma das coisas Que Que tentam Muitas vezes Sufocar A palavra Que é lançada É a falta De fé São as palavras Negativas São as palavras Contrárias É aquilo Que elas Sabe Aquilo que é Pregado Na igreja Mas Lá fora Eu escuto Totalmente Diferente Hoje Não Missionária A gente não Pode ir Contra o mundo É a sociedade Eu faço parte Dessa sociedade Eu tenho que Nem tudo Sabe Eu quero dizer Para você Que Sempre que você Tentar Agradar Deus Pessoas Não se Vão Ser Você vai Desagradar Pessoas Por causa Das suas decisões Por causa Das suas atitudes Amém E a última Pessoa Que Jesus Ele fala Que é a minha Vigar sua Que é a pessoa Que Ela é a terra Boa Que o seu coração Ele é como uma Terra boa Que a semente Alcançada E ela vai Frutificar Sabe o que vai fazer Frutificar A perseverança Perseverança A paciência De permanecer A perseverança De que mesmo Que venham Os espinhos Mesmo que A raiz Ela ainda Não esteja Tão profunda Mas Eu vou Perseverar Porque vai Dar frutos O que Que isso Significa Que mesmo Que eu escute A palavra E no meu Coração E eu tive que Que nem aquela Palavra Que ela usava Na pedra Mesmo que o meu Coração ainda Seja um pouco Duro Seja assim Um pouco Negativo Mas eu vou Perseverar Porque a palavra Que é lançada No meu coração Ela vai Frutificar O que que isso Significa? Ela vai Fazer Algumas coisas Na minha vida Uma das coisas Que a palavra Ela gera em nós Ela faz em nós Ela ilumina A Bíblia diz Que a tua palavra É lâmpada Faz meus passos Luz Para o meu caminho Sabe o que eu quero dizer Para você Que ela ilumina Por isso que Às vezes A gente anda Tão longe de Deus Às vezes A gente parece Que anda Tanto na escuridão Como é que uma pessoa Como é que a pessoa Sabe que ela está Andando na escuridão? Tudo pode Pode namorar Um, um Pode O meu não faz O filho bateu na mãe? Pode Não sei se já chegou A esse extremo por aqui Mas eu já vi Algumas notícias Pode Namorar com 11 anos? Claro que pode Não tem nada a ver Você ajudou? Você ajudou? Gente Esses dias eu vi Uma mulher de 11 anos Tem uma reportagem Já é antigo Hoje o seu filho Já deve brincar Os seus 15 E a minha dizia assim Ah, eu engravidei Por quê? Eu brincava de mulher Que eu achava legal Aí a minha Aí o repop Eu vou sentar Com o pai da criança? Não Mas eu não quero Eu quero só O bebê E eu fiquei Meu Deus Menina de 11 anos Ontem eu estava conversando Com uma princesa Que eu cuidava lá De Ceará E eu perguntei Por uma outra princesa Que tinha a mente Tão infantil E eu disse Como é que está fulano? Fulano está namorando Nem escuta mais Dorme todo dia Na casa do namorado E eu Chegou Me assustei E o cara Ainda é da minha família Descobri Fazia parte Lá dos parentes Então hoje Hoje Uma pessoa que vive Sem a luz da palavra Ela vive num encano E ela acha que Tudo é normal Vocês estão entendendo? Mesmo sabendo Que não era Porque eu lembro Que quando eu tinha Assim Os meus Sete anos Isso é uma coisa Que a gente não esquece Meu pai bebido Escondido Botava o bebê Dentro da bebida Provava assim Meu Deus Como é que o povo Bebe isso Qual criança Não fez isso? Acho que a menina não Que elas são De Deus Mas eu lembro São coisas Eu lembro Exatamente Quando eu tinha Acho que os meus Sete anos Também Que os sete anos Foi uma Finita besteira Mas eu lembro Antes de entrar Na igreja Meus oito Nove anos E lá no primo Serinho Deus Anil Minha mãe Saber Só que Deus foi Tão maravilhoso Que quando eu Me converti De verdade Eu tinha Era medo Disso Deus Unique Eu e o missionário Começamos a namorar Por sete meses Depois Foi o primeiro Vejo Namora só Depois Né? Do casamento Que é o namoro mesmo Desfruta E os jovens Namorar É bom Muito Bom Vai chegar A hora O Francinho Tá fazendo Dezessete Anos Hoje O Francinho Vai chegar A uma idade Que vão Ver os espinhos Lá no Ceará Fala assim A bichinha Aquela bichinha Pra te conhecer Primeira vez Que eu fui ser Assaltada No Ceará Passei A bichinha Eu digo Meu Deus Sair Para mim É a sério O assalto Espinhos Sentimento Na vida De jovem Foi Um grande Espinho Na minha vida Afundou Várias Vezes A palavra Que foi lançada No meu coração Permitir Sabe Eu quero dizer Pra você Que Hoje a gente Fala sobre isso Com jovens A gente fala Olha Cuidado Porque foram Erros Que um exemplo Eu cometi Que Que eu vou lutar Pra que outros Não cometam Vocês estão Entendendo? E hoje Sabe Eu quero assim Dizer pra você Que se naquele tempo Que eu tinha Meus olhos No ano De ano De ano Tivesse um grupo De princesas E eu ouvisse Sobre isso Eu acho que talvez Eu não tinha feito Muita coisa Tivesse um grupo Assim fechado A cuidar Das princesas Dos atletas Tivesse Eu vi Mas na época Eu ouvia Junto com os adultos O missionário Via junto com os adultos Tinha um ministério infantil Mas não tinha Aquele grupo de jovens De sentar Vizê Vem cá Isabel Deixa eu te ensinar Eles Vem cá E hoje Desfrute Aproveite Amém? Porque um dia Essa igreja Vai estar Tão grande Que você Vai estar cuidando De um outro Amém? Que você Vai ter Seus discípulos Você vai ser Um discipulador Vai ser Aquele que vai ajudar Vai tirar O outro Procurar Vai ajudar Para que os espinhos Não afobem A palavra Lançada Amém? Então A última Pessoa É essa O que Que a palavra De Deus Ela faz Ela alimenta A Bíblia diz Que o próprio Jesus Ele falou Nem só de pão Libera o homem Mas de toda Palavra Que sai Da boca De Deus A palavra De Deus Ela é Verdade Conhecereis A verdade Ela vai libertar A palavra De Deus Ela me faz Viver aquilo Que é Eterno Que é Faz eu Desfrutar Da salvação Que Jesus Ele me deu Que Jesus Ele conquistou Na cruz Amém? A palavra De Deus Ela purifica Porque ela É pura E se hoje Você chegou Nesse lugar Sabe Com seu coração Cheio de espinhos Se você Chegou nesse lugar Talvez Como um desses Corações Talvez Como aquele coração Que foi comparado Com o coração Que foi lançado Sobre a pedra Eu quero dizer Para você Que a palavra Que foi lançada Hoje Ela pode Purificar O seu coração Amém? Ela purifica Sabe Muitas vezes Eu saí daqui Num dia difícil Sem saber Como resolver Tal problema Sinto a palavra Cheguei com Meu esposo Ai amor Me ajuda Preciso De um conselho Ai sabe Que ele me deu Vale a vida Eu digo Poxa Eu me senti Eu me dizer Vamos lá Só que o conselho Dele Foi tipo assim Vai fazer Tão certo Porque hoje A gente quer Resolver Os nossos problemas Com o homem A gente quer Resolver Os nossos problemas Com o missionário Com o irmão Com o fulano Mas esses problemas Que acontecem Aqui dentro Eles só podem Ser resolvidos Com a palavra É diante de Deus É com o Senhor E a palavra de Deus Ela é como uma fonte De alegria dentro de nós Amém Uma fonte que Não seca A Bíblia diz Que quando Moisés morreu Que Deus Ele chegou lá Com Josué Ele disse Olha Ser forte Corajoso Não te abate Dessa palavra Não se separe Dela Não se desviem Para a direita E para a esquerda Porque O que você Viser Dirigir por ela Vai dar certo Amém Amém E logo depois Moisés Ele foi Moisés não Josué Foi conduzir Foi conduzir O povo Foi conduzir Por meio Da palavra E por causa Disso Por causa Da palavra Que estava Sobre a vida De Josué Eu quero dizer Para você Que eles Eu nunca me esqueço Dessa palavra Ele conseguiu Com a força De Deus Fazer aquilo Que Deus Havia ordenado Eles Por causa Da presença De Deus Que estava Naquele lugar Os muros As muragens De Ecolas Põe ao chão A palavra Ela tem poder Amém Então assim Eu quero dizer Para você Que não existe Nada tão impossível Que o Senhor Não possa fazer Aproveitação